Música Autoridades acrianas e do Peru se reuniram hoje aqui em Rio Branco para discutir ações de combate ao crime na região de fronteira. O narcotráfico é a principal preocupação, podendo se agravar com a conclusão da rodovia transoceânica. O USCO tem um novo coordenador territorial, o general Luiz Romero. O governo peruano veio se apresentar às autoridades acrianas, informar o interesse do governo peruano e unir forças contra a criminalidade. Veio com outros oficiais. O general disse que existe uma preocupação com a transoceânica, que terá as obras concluídas no ano que vem. Já existe um acordo do Brasil com o Peru para combater o narcotráfico. A ideia é ampliar esse documento. Nosotros ya tenemos un convenio firmado con la policía federal respecto a temas como el narcotráfico y temas del crimen organizado. Lo cual estamos trabajando nada más que en el tema del narcotráfico, pero estamos implementando para incluir ello en la otra parte que significa el crimen organizado. Cusca é a cidade que mais recebe turistas no planeta. Isso explica tanta preocupação com a ligação direta com o Brasil-Peru. Do lado de cá, o que mexe com as autoridades de segurança é o tráfico de drogas. O Acre virou rota. Com a transoceânica, a situação fica mais grave. Para completar, existe uma grande área de fronteira pelos rios e florestas, usados pelos traficantes. Nessa luta, só a união das polícias para conseguir algum resultado. Uma das metas do Estado é já nós empreendermos. Recentemente, a própria imprensa cobriu uma solenidade lá em Assis, Brasil. Então, nós temos essa preocupação de combater, digamos assim, esse crime transfronteriço, que afeta tanto o Estado do Acre como também o Peru. Legenda Adriana Zanotto